Estamos de volta, antenados na geral, estamos falando sobre o crescimento da igreja e quais as implicações que isso traz para o dia a dia, principalmente do pastor. O último bloco foi interessante a gente poder entender e estudar a questão de como um pastor que está com uma igreja às vezes muito grande, ele pode voltar a injetar um pouco de qualidade nessa galera. A gente falou um pouco sobre descentralização, falou sobre células e também os perigos disso, né? Porque às vezes ele vai querer dar qualidade para uma igreja muito grande, bota células e isso na verdade faz o contrário, multiplica mais ainda. E claro que isso tem que ser um foco bastante conversado e acertado com o pastor quando ele quer iniciar esse tipo de metodologia. Também falamos um pouco sobre a cultura e cada vez mais, a gente está falando aqui no intervalo, essa cultura evangélica, o pastor Flávio, vai crescer. Por quê? Porque assim, o que faz uma cultura? Costumes, músicas, práticas. Hoje você tem rádio evangélica, tem TV evangélica, a pessoa nasce num lá onde o pai, o avô, às vezes até o bisavô dela já é evangélica. Então ela já está permeada, enfim, tem Bíblia aqui, Bíblia ali, ela nasce numa cultura evangélica. Para a gente poder entender que, olha, você tem que praticar também, não só fazer parte da cultura. Porque a igreja católica é muito isso, ela é muito cultural. O judaísmo é muito assim também, às vezes. Eu conheço amigos e falam, se eu sou judeu, por quê? Ah, porque meu pai é judeu, mas é judeu de nascença ou judeu por opção religiosa. Eles não têm separação, nasceu lá, é judeu, nascença, opção religiosa, vai tudo junto. A gente está meio que assim, se não é evangélico, eu sou evangélico. Não é bem assim. Mas quando você fala em desigrejado, eu acho que a gente ainda não está nessa fase do católico nominal. Eu não gosto muito desse termo desigrejado, porque uma vez na igreja, sempre na igreja, esse desigrejado normalmente é alguém que não está ligado a nenhuma denominação, mas que já esteve e desistiu pela insuportabilidade de continuar ligado à maioria das denominações que existem. Não aguenta pressão. Imagine o seguinte, você está falando de cultura, de cultura evangélica. Você já viu um bailarino crente? Ele não aguenta, não pode, porque na igreja você tem algumas profissões que você pode ser. O cara quer ser artista plástico, ele vai ter que se desviar, porque ele não pode ser crente e artista plástico. Porque a pressão sobre ele vai ser muito grande. Bailarino crente? Não pode. Até jogador de futebol, um tempo atrás, não podia. Não podia, jogador de futebol não podia. Então você vê, a questão da cultura. O que isso tem a ver com o evangelho? Nada. Mas tem com a cultura evangélica que bota para fora aquele que Cristo trouxe para dentro. E aí você vai ver esse tal desigrejado, não concordo muito com esse termo, que partiu para o Cristo em casa. E tem muita gente boa que está cultuando Deus em casa. Vendo culto pela TV, na internet, ouvindo música. Sentando para ler a Bíblia junto, discutir, debater, pregar uns para os outros, no estilo de célula, mas sem estar ligado a nenhuma denominação. Porque não aguenta mais estar ligado a nenhuma denominação. E quando você vai ver os motivos pelo qual essa pessoa se afastou, nunca tem a ver com alguma coisa que ele leu na Bíblia e não gostou. É sempre que são questões relacionais e comportamentais com a igreja instituída. E ele não aguenta e tem que sair dela. E na maioria das vezes que eu acompanho alguns casos, eu dei toda razão. É mesmo, você tem que estar fora desse circo todo porque isso é uma loucura. E aí o cara parte para o Cristo em casa. Porque ele não encontrou um lugar onde ele possa ouvir uma palavra realmente vinda de Deus, ser o que ele é, se vestir da forma que ele se veste. Não perder a individualidade, mas sendo de Cristo. Naquilo que não é fundamental. E você vê, nós estamos falando dessa questão de igrejas grandes, mega igrejas. Eu acho esse sistema de célula um sistema fantástico. Embora quando chegou no Brasil, foi um problema muito grande, porque aqui a gente tem uma tendência natural de piorar tudo o que é bom. E aí isso virou uma fábrica de soldadinhos. Uns robozinhos. Em vez de ser algo para sedimentar a qualidade, virou algo para multiplicar a quantidade. Sim, sim, virou indústria. Exatamente. Virou indústria. Não, 12, quando chegar a 12, tira um. Aí chega a 12. Mudaram a razão de ser dela. Chega a 12 em uma semana. Os 12 não sabiam nada em uma semana. Aí vira líder. O cara é uma semana, depois ele é líder. Então, ele está ali se autovalorizando no cargo que deram para ele de líder. Então, quer dizer, a gente sem menor capacidade, porque entra numa coisa que o pastor Silas falou aqui em off no começo. Ele dá curso lá, abre curso, mas não tem quem faça o curso. Porque isso também está na cultura, nós não podemos esquecer que a igreja, ela está dentro de uma cultura geral. E é influenciada por ela. Então, o cara quer trabalhar lá na igreja dele, quer ser obreiro, mas não quer fazer o curso. Mas isso é típico do brasileiro, que quer se aposentar antes de trabalhar. Já notou isso? O sonho de todo mundo é se aposentar, comprar um terreninho, fazer umas casinhas para viver de renda. Mas isso antes de trabalho. E na igreja não é diferente. O cara quer ser líder, ele quer dar curso, quer ser mestre, professor da escola dominical, mas não quer estudar para ser. Ele acha que vai ficar orando, vai vir assim uma unção de Deus sobre ele. E olha, às vezes o pastor fala, isso eu também sei fazer. Pregar assim eu também sei fazer, mas não sabe o que acontece. Botar no dia a dia do pastor. Acontece muito esse tipo de coisa. André, quando eu começo no seminário a aula de História do Cristianismo, a primeira pergunta que é feita é a seguinte. Se os alunos não fizerem, eu faço. É onde a igreja começou? E aí uns dizem, foi quando Jesus disse, tu és Pedro e soube essa pedra de ficar a minha igreja. Outros dizem, foi quando ele disse, está consumado na cruz. Ou foi quando recebeu o Espírito Santo. É claro que a maioria vai dizer, vai concordar com atos 2 quando veio o Espírito Santo. Mas aí nós fazemos uma avaliação e depois nós dizemos o seguinte. A igreja existia antes dos tempos eternos, nos projetos de Deus. Estava presente lá no jardim quando Deus disse, de ti nasceram um que esmagará a cabeça da serpente. Ela estava sendo arrebatada com Enoque. Ela estava entrando na arca com Noé. Estava saindo de Ur dos Caldeus com Abraão. Estava entrando com 70 membros no Egito, com Jacó e seus 72 almas. Estava saindo com quase 2 milhões e meio com o pastor Moisés, atravessando o Mar Vermelho e com uma terra seca. Estava indo para a Babilônia, para a Síria. Se espalhou. Depois andou nas ruas de Jerusalém com o pastor Jesus e seus 12. E depois... O pastor Moisés e o pastor Moisés. Depois com o pastor Paulo, que é o homem que eu mais admiro na Bíblia, né? O pastor Paulo fez três viagens missionárias e depois mais uma de graça indo para Roma como prisioneiro, mas em prol do reino. E o que nos chama a atenção em Jesus e Paulo, eles não construíram nenhuma catedral, mas eles fundaram igrejas. E a igreja prossegue, ela é invisível e ela é invencível. Então geralmente quando nós dissemos a igreja, eu concordo plenamente com o que o pastor Silas falou, mas com uma observação. Às vezes nós falamos, tem que vir para a igreja. Aonde é a igreja? É o templo número tal? É o templo físico? Ou somos nós aqui? Nós somos uma igreja aqui representada, né? Então, Paulo viveu essa igreja. A igreja que estava na casa de Lídia. A igreja que estava na casa de fulano. Então essa igreja é a essência da igreja. Ela está onde estiverem dois ou três reunidos. Vale ressaltar que para os judeus, para eles se reunirem para orar, como eclésia, como igreja, ele chamava de minian, o grupo tinha que ter dez. Por isso quando Paulo em Atos 16 está procurando um lugar para oração, ele está procurando na verdade um grupo de oração que tivesse o mínimo de dez pessoas. Por isso ele saiu da cidade e foi procurar esse local. E Jesus quebrou isso quando disse, onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou presente no meio deles. Onde tiver dois ou três é a igreja. Pastor, se ele está falando na igreja, tem que vir para a igreja no sentido da congregação. E de ter um pastor, como o senhor falou, que tem gente aí que quer ficar sem liderança. Ele não pode. Ele tem que ter um líder. Não necessariamente... É relativizar. Não, não sei o que, mas se você não tem alguém que você segue, ou seja, vamos lá. Eu não gosto muito, eu uso muito cobertura espiritual, é um linguajar bem célula, né? Mas de cobertura. Se você não tem alguém ao que pode te corrigir, porque quando vai ficar muito relativamente, vem em casa, não sei o que, aí se o cara bate aqui, vai em outro que não bate. E hoje tem pastor para tudo. Tem gente que tem nome de pastor que não bate em ninguém, que o cara pode ser na tua casa do jeito que tu quiser. A gente também pode relativizar demais. Se você não suborde nada, não vai ter sentido o dom de pastor. O dom ministerial. Para que o dom ministerial? Para pastorear. Eu concordo com o que o pastor Flávio falou, mas eu tenho algumas ressalvas sobre essa questão da pessoa sair da igreja porque ele não se agradou, porque a igreja em determinado momento o preconceituou, o discriminou. Mas eu entendo o seguinte, a igreja não é perfeita como instituição, ela é perfeita na análise que o pastor João Nery falou, com certeza, a igreja invisível, a igreja de Cristo, a qual ele é o cabeça, não há o prédio, não há denominação, não há instituição. Mas eu entendo o seguinte, nós não podemos desqualificar a figura da liderança, porque Deus sempre chamou um líder. Deus chamou Adão como líder, Deus chamou Moisés como líder. E muitas das vezes eu escuto muito nas igrejas, e está crescendo essa questão dos desigrejados, ou daqueles que não querem ter uma liderança e se autoliderar, é meio complicado. Eu escuto muito aquela frase que diz assim, eu não estou aqui para obedecer o homem. É claro que Jesus, ele quebrou o vínculo do judaísmo, do legalismo, que fez de cada um de nós um sacerdote, para podermos ir direto a Deus, mas a figura da liderança, ela é importante. Se nós não estivéssemos aqui para obedecer o homem, Jesus Cristo não viria como homem, ele veio como homem, ele não veio como Deus, ele já viria como Deus e as pessoas. Não diria nem importante, é essencial. Essencial. Então não desqualificamos a figura do líder, porque o próprio Jesus Cristo, ele deu essa exemplificação, que ele veio como homem, como homem ele teve sede, ele teve cansaço, ele teve angústia, ele teve as suas problemas. A igreja de Cristo também teve os seus problemas, a igreja de Cristo teve a traição, teve a rebelião, então o modelo de igreja perfeita na terra, não existe, é como a arca. Tem uma analogia, não é minha, mas eu já ouvi alguém falar e até concordo. A arca, ela era naquele momento, a arca da salvação, ela era a igreja que tinha na face da terra. Os que estavam ali dentro seriam salvos do juízo do dilúvio. E aí a arca tinha animais, e animais fazem as suas necessidades fisiológicas. Então com certeza a arca não era cheirosa, a arca tinha os seus cheiros, suas problemáticas, mas era o único lugar que tinha para ser salvo. Então entrando que a igreja tem as suas problemáticas, a igreja tem as suas dificuldades, mas a igreja, não um prédio, não um prédio, a igreja no sentido místico, no sentido místico, como Paulo faz aquela analogia, um é orelha, o outro é pé, o outro é mão, Cristo é o cabeça, a igreja é e sempre será a porta de salvação e a arca de Deus na face da terra. É a embaixada de Cristo na terra, com líder e com liderados. Claro que gerando líderes, mas não fazendo o que muitos estão querendo fazer. Desqualificar a igreja e simplesmente fazer de cada cristão um alto pastor, um alto discipulador, isso não é perigoso, totalmente errado. É a famosa alto gnose, a pessoa busca do seu próprio conhecimento e aí vem essa questão de meditação, vem essa questão de, eu até um dia botei no Facebook, mantra gospel, as pessoas agora vão para um lugar, vão no lugar, se tranca, botam a música e ficam ali buscando o nirvana, alcançar o nirvana gospel, alcançar, não, entendo que a igreja, comunhão, nós, como o pastor falou, precisamos um dos outros, porque se eu não te amar, te vendo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não te amar com os teus defeitos, então a igreja está cheia de pessoas com defeitos, mas são pessoas que precisam se amar. Eita, é nirvana gospel, pastor? É, nirvana gospel. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, eu não vou falar mais do nirvana gospel, daqui a pouco vai ter cliente, o cara não vai fazer mais jejum, vai fazer greve de fome gospel também. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, até nada, volta já já. Tchau, 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 tchau.